Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira, mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar pra vocês esse trabalho aqui que eu finalizei, 50% só, e o cliente vai voltar pra fazer o restante, é um trabalho aí que demora um pouquinho pra fazer, que é o Chrome Delete, onde eu retiro todos os cromados, o cliente não vai querer retirar de começo tudo, mas eu comecei aqui pelo símbolo, fiz o envelopamento em black piano do símbolo, aqui no meio eu coloquei fosco, pra ficar parecido com a grade, olha que top, a grade aqui ao redor ele não vai querer tirar, por enquanto, por enquanto ele vai deixar cromado, olha que show que ficou essa frente, caminhonete 0km, aqui o capô também eu fiz, coloquei essa faixa em cima, material jateado, aqui ela tem um alinhamento aqui no capô, então eu coloquei a faixa bem na posição certinha, já ficou totalmente, quem acompanhou o vídeo anterior eu mostrei essa caminhonete aqui, sem a faixa, sem o Chrome Delete aqui do símbolo, fiz também a maçaneta, as maçanetas, né, ó, aqui as maçanetas eram cromadas, fiz o envelopamento com adesivo black piano e todas a maçaneta, né, sem aparecer nada do cromado, ó, nem por dentro, ó, fechadinho, top, né galera, isso aqui é a traseira, tá, então aqui na lateral eu ia fazer os estribos, não consegui fazer, né, tá bem sujo, ele vai trazer na próxima vez aí o carro bem limpinho, é, pra mim tá fazendo a aplicação, é, como ele consegue deixar só um dia por semana, no dia de ontem eu consegui fazer só algumas peças, fiz aqui, ó, é, um rec, então são umas peças difíceis, né, demora bastante pra fazer esse acabamento, eu fiz o rec sem remover, sem tirar ele aqui de cima, então você imagina aí a dificuldade que é fazer por baixo e por cima, embaixo eu botei um jateado, deixa eu mostrar o outro lado lá pra vocês, tá aqui galera, na traseira, é, eu não consegui remover os cromados, então na próxima vez eu vou tá removendo esses cromados aqui, é, e vou tá fazendo os estribos, e vou tentar convencer ele de fazer a grade, vou mostrar aqui o outro lado pra vocês, Galera aí, a dificuldade que é de fazer, quem trabalha na área sabe, fazer essa peça em black piano, sem remover, então é difícil, a gente leva aí, eu levei na média de 4 horas pra tá fazendo as duas, então é, é, o Chrome Delete ali, é um trabalho demorado, é um trabalho especializado, tem que ter a técnica correta aí pra tá fazendo, já fiz vários desse modelo aqui, fiz fosco, agora fiz brilho, embaixo coloquei jateado, esse modelo pra poder fazer tem que tirar o, baixar o forro, então eu prefiro fazer no local, mas olha que top que ficou, vou deixar aqui em cima o vídeo anterior, onde eu mostrei ela sem ter começado, tudo aqui né, com tudo, ainda com as peças originais, vou mostrar aqui outra maçaneta, top né galera, top, top, gosto demais do Chrome Delete, acho que ficou, é uma customização muito show aí no veículo né, reversível, depois de enjoar, ou quando o cliente for vender, pode tirar fora, vou tentar fazer também, convencer ele a fazer o retrovisor, vou tá fazendo essa letrinha, então tem bastante, bastante trabalhos ainda pra fazer nela né, pra remover todos os cromados, mas o cliente não consegue deixar, é, muito tempo aqui na loja, então eu vou fazendo por parte, mas essa frente aqui ficou muito top né galera, então, qualquer dúvida, você deixa aí no comentário né, se tiver alguma dúvida, é, alguma crítica, alguma dica, deixa aí no comentário, se não quiser comentar, pode entrar em contato comigo também, através do WhatsApp, essa faixa aqui eu fiz, na mão mesmo né, estiquei a fita e cortei, aqui no canal tem alguns vídeos conhecidos como é que eu faço, olha, que show, ah, ficou muito linda, então é isso galera, agora tá chegando aí uma compass, vou tá fazendo o Chrome Delete, na próxima semana ele vai trazer novamente aqui a Frontier, para a gente finalizar, eu vou tentar convencer ele de fazer essa grade e o retrovisor, eu acho que daí ficaria muito top, a roda ele vai deixar assim também, não vai pintar, não é isso galera, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal caso não for inscrito, tem bastante vídeos legais aqui no canal, então é isso, vou esperar aqui a compass chegar, e já mostro para vocês aí o trabalho que eu faço na compass, sai do vídeo! Então aqui galera, a Jeep já chegou, é, vou tá fazendo o Chrome Delete nela, vou começar aqui pela frente, então aqui na frente eu vou tá removendo esse símbolo, um adesivo Black Piano, e os arcos aqui ó, essa moldura né, da grade, o cliente não vai remover hoje, essa parte de baixo, nem essa, ele vai deixar para uma próxima vez, ele quer ver como é que vai ficar aqui a frente, é, é, pretinha né, com Black Piano, eu não vou remover, eu vou fazer no local, então vou tá isolando aqui, tá isolando tudo e fazendo no local, é, eu não vou conseguir mostrar nesse vídeo, mas quem quiser acompanhar, eu coloco todas as fotos, todos, é, um pouquinho do trabalho lá no Instagram, então tá aqui na descrição, o cromado ele não vai remover, o retrovisor por enquanto, ele vai deixar assim, eu vou tá tirando essa fita aqui ó, da lateral, essa coisa horrível aqui, ó, original, mas vou tá removendo fora pra ele, aqui na lateral ele quer fazer essa parte, em Black, então eu não vou mexer nada, o teto ele já é, preto né, aqui na traseira eu vou tá fazendo essas letrinhas 4x4, o diesel aqui, o Jeep, e esse Limited, tudo em Black Piano, e quem sabe aí numa próxima vez, ele remove aqui, os cromados da laterais, beleza galera, quem quiser acompanhar um pouquinho do trabalho, acompanhe lá no Instagram, no próximo vídeo aí eu mostro como ela ficou, se tudo é certo, eu mostro um pouquinho também da aplicação, vou ver se eu consigo, tá bem corrido, amanhã já chega outro carro aí, pra fazer um chrominolite, então, é correria galera, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus, por tudo aí que tá acontecendo, valeu galera, qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou tá respondendo, se quiser entrar em contato comigo aí, tá conversando, tem meu WhatsApp aqui embaixo, segue lá o Instagram, valeu, fique com Deus, e até o próximo vídeo, tchau. Tchau.